Em meio à pandemia e fora do glamour das lives milionárias, artistas estão se reinventando para seguir trabalhando e ainda ajudar o próximo. A cultura foi um dos setores mais afetados nessa pandemia e por meio das lives, artistas em todo o Brasil viram uma saída para manter a arte viva e seguirem trabalhando. Ficamos encarcerados, só teve uma saída. Ah, tinha que ter uma saída. A saída está sendo o que? A live. Para nós, artistas da música, as lives têm sido sim uma forma de substituir aquela energia dos shows ao vivo, de trocar com o público diretamente, de sentir um pouco daquela energia. Fazer as lives desde o finalzinho de março tem sido um alento no meu coração de artista. Uma corrente de solidariedade também se formou no meio artístico, nesse momento desafiador. O casal Robertinha Vilas, fundadora do coletivo Casa com a Música, e Tuninho Vilas, presidente do Sindicato Nacional dos Compositores Musicais, criaram o Sarau em Casa, onde por meio das lives arrecadam doações para os artistas que mais necessitam e também para a distribuição de cestas básicas. Como se reinventar nesse exato momento? Quem tem como se reinventar, dá um jeito. Quem não tem, a gente tenta contribuir com o próximo. A cada live que nós fazemos, os números vão se multiplicando de pessoas que estão assistindo e interagindo com a gente. Já o casal de pianista e musicista, Kiko Continentino e Lucinha Lima, aderiu ao ingresso colaborativo para o especial que preparam sobre os 40 anos sem Vinícius de Moraes. Chama-se Saudades do Poeta, são 40 anos sem Vinícius de Moraes. E no site Catarse, vocês podem fazer sua contribuição lá, o valor que vocês acharem melhor, mais correto, que vai ser de extrema valia para a gente poder fazer girar essa roda da música, da arte, da cultura e um trabalho à altura do que Vinícius de Moraes merece. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.